Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Sabe o nome dessa cor em inglês? Real wet Azul, azul, azul Azul, azul, azul Sabe o nome dessa cor em inglês? É blue Verde, verde, verde Verde, verde, verde Sabe o nome dessa cor em inglês? É green Amarelo, amarelo, amarelo Amarelo, amarelo, amarelo Sabe o nome dessa cor em inglês? É yellow Branco, branco, branco Branco, branco, branco Branco, branco, branco Coça o nome dessa cor em inglês? É white Cinza, cinza, cinza Cinza, cinza, cinza Sabe o nome dessa cor em inglês? É grey Bola roxa, bola roxa, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Bola vermelha, bola vermelha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Vermelho Bola amarela, bola amarela, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Bola azul, bola azul, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Azul Bola laranja, bola laranja, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Laranja Bola verde, bola verde, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Verde Bola rosa, bola rosa, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Olha Bela, quantas cores legais! Vamos descobrir qual é o nome delas? Vamos descobrir qual é o nome delas? Vermelho 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 Sabe o nome dessa cor em inglês? Real red verde 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 Sabe o nome dessa cor em inglês? É green Amarelo 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 Sabe o nome dessa cor em inglês? É yellow Rocha Rocho 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 Amarelo Sabe o nome dessa cor em inglês? É purple Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Sabe o nome dessa cor em inglês? É pink Azul, azul, azul Azul, azul, azul Sabe o nome dessa cor em inglês? É blue Laranja, laranja, laranja Laranja, laranja, laranja Sabe o nome dessa cor em inglês? É orange É assim que lava o carro Lava o carro, lava o carro É assim que lava o carro Pra ficar limpinho Lava, lava Lava o carrinho Lava, lava Lava o carrinho Pego a mangueira e o spray Mangueira, spray Mangueira, spray Pego a mangueira e o spray Molho o carrinho Molha, molha Molha o carrinho Molha, molha Molha o carrinho Pego o sabão e a esponja Sabão, esponja, sabão, esponja Pego o sabão e a esponja Esprego o carrinho Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, 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 esfrega Pego o balde e a água Balde, água, balde e água Pego o balde e a água Enxágua, enxágua, enxágua um carrinho Vou pegar as toalhas, as toalhas, as toalhas Vou pegar as toalhas pra secar o carrinho Seca, 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 seca Vou pegar a ser e o pano, ser e o pano, ser e o pano Vou pegar a ser e o pano pra pôr o carrinho Pule, pule, pule o carrinho Pule, pule, pule o carrinho Tchau, tchau, tchau Deixe seu like e queira no canal Deixe seu like e queira no canal Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau Tchau